GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Willam e Siqueira, forró de favela. Se era a volta por cima e eu tava dando aula, tinha me curado. Me enganei, achei que tinha superado. Pra que inventei de sair pra beber? Vi um casal na mesa, lembrei de você. E a garçonete usando lei de milhão, Paco Rabanne. É o mesmo que dizer, superação que se dane. Não é que esquece desse jeito, se até a gelada que eu bebo tem o nome dela. Estela. Estela. E pra fechar o kit de recordação, na hora de pagar a senha do cartão, era o número dela. Estela. Como é que esquece desse jeito, se até a gelada que eu bebo tem o nome dela? Estela. Estela. E pra fechar o kit de recordação, na hora de pagar a senha do cartão, era o número dela. Estela. Como que eu esqueço ela? Pra que inventei de sair pra beber? Vi um casal na mesa, lembrei de você. E a garçonete usando lei de milhão, Paco Rabanne. Estela. É o mesmo que dizer, superação que se dane. Como é que esquece desse jeito, se até a gelada que eu bebo tem o nome dela? Estela. 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 E pra fechar o kit de recordação, na hora de pagar a senha do cartão, era o número dela. Estela. Como é que esquece desse jeito, se até a gelada que eu bebo tem o nome dela? Estela. Estela. E pra fechar o kit de recordação, na hora de pagar a senha do cartão, era o número dela. Estela. Como que eu esqueço ela? Por que eu sou o seu esquema preferido? Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Em nome de Infinity Shows Alô Rodrigo Moral Vamos pra cima Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma Estela pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Eu marquei as sete e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Vem me se apaixonar Vem me se apaixonar Se é o Willam Siqueira e forró de favela Oh, paixão Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma cerveja pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Eu marquei as sete e já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Vem curtir o meu forró de favela Entre becos e vielas Eu sou favela Em nome de Infinity Shows Pra vocês Primeiramente largue suas armas Já me machucou tanto com suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Primeiramente largue suas armas Já me machucou tanto com suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Escutando quem é o mais forte São dois corações Escutando quem é o mais forte Em nome de Infinity Shows Pra vocês William Siqueira E Forró de Favela Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Alô, Jacefá, divulgações Tamo junto e misturado, meu irmão Vem dar um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de me apaixonar Outras pessoas querem me usar Alô, Alô, Big Show! Fernando Bardado Saturno é boa!